A corda criançada tá na hora da gente ir pagar, opa, pagar a reforma administrativa do Bolsonaro, nessa brincadeira tem que ter super salário e o que? Férias de 60 dias pra quem gosta de pagar e aquela brincadeira de rachar, muito bem meus amigos, vamos falar, continuar falando sobre essa proposta de reforma administrativa aí desse governo corrupto, quadrilheiro e vagabundo que não vai me processar, porque sabe que se processar vai tomar uma reconvenção em que eu ficarei com o dinheiro por utilizar a exceção da verdade no tribunal e utilizarei o dinheiro para fazer um churrascão. Eu já citei aqui, pincelei, né, sobre a inconstitucionalidade, falei sobre a inconstitucionalidade da proposta, mas ainda não citei um exemplo claro de como o Poder Executivo pode sim, via proposta de emenda à Constituição, alterar, fazer reformas administrativas e tratar dos gastos e da remuneração de outros poderes, assim como eu também ainda não fui profundo suficiente, específico suficiente, eu só tratei superficialmente sobre a questão de furar o teto de gastos no ano que vem, de descumprir a regra de ouro, né, que é aquela regra da nossa Constituição que diz que o Poder Executivo não pode tomar empréstimos pra pagar despesas correntes do dia a dia, só pode tomar empréstimo pra pagar investimento. O governo já descumpriu a regra de ouro no ano passado, nesse ano, no ano que vem, vai ser mais feio ainda. E o maior absurdo de todos, que é o fato de que o governo não vai fazer reforma nenhuma com os servidores que já estão no poder, que já estão nos seus cargos, né, funcionalismo público federal, né, como vocês sabem, já citei no outro vídeo, Brasília, renda per capita daqui, é o dobro de São Paulo que é o estado mais rico e produtivo do país. Vamos lá, primeiro ponto, né, a questão da inconstitucionalidade. Vou pedir pra que o nosso querido editor coloque a nossa PEC do Teto, a Emenda Constitucional 95. Coloca aí na tela, editor. Vamos lá. Artigo 107. Ficam estabelecidos para cada exercício, ou seja, cada ano, limites individualizados para as despesas primárias. Então, PEC do Teto mandada pelo Michel Temer, Poder Executivo, Presidente da República, mesmo cargo ocupado por Jair Bolsonaro. Tratando sobre gastos de, inciso I, Poder Executivo, inciso II, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do poder judiciário, STF, STJ, CNJ, TSE, STM, todos os tribunais superiores, né? Então, qual é a desculpa do Bolsonaro que é inconstitucional mexer na despesa de outro poder, como poder judiciário? Não pode mexer por quê? Se o Temer mexeu, a emenda foi aprovada e não foi declarada inconstitucional. Se existe vício de iniciativa, se o Presidente da República não pode apresentar modificações, então, a PEC do Teto é inconstitucional, a emenda do 95 não deveria existir, os artigos 106, 107, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 da Constituição deveriam ser revogados. Foram? Não. Revogados não, declarados nulos, inconstitucionais, nunca deveriam ter gerado efeitos pela sua inconstitucionalidade. Anulados. E aí? Qual é a desculpa? Inciso terceiro, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União, no âmbito do poder legislativo. Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União, poder legislativo. Temer mexeu nos outros... Michel Temer, atenção, Michel Temer que sequer fez campanha, assumiu ali por causa do impeachment. Bolsonaro, que fez campanha falando que ia combater privilégios, que ia combater o sistema, não teve coragem de fazer o que Temer fez, que é mexer na conta do judiciário e do legislativo, pra não furar o teto de gastos. Judiciário e legislativo, historicamente, uma conquista histórica pro liberalismo brasileiro, não podem gastar mais do que aquilo que recebe. Michel Temer fez isso. Não fez campanha dizendo que era patriota, cristão, conservador. Não tinha Paulo Guedes pra falar que ia liberalizar o Brasil, que agora era o grande momento da virada da social-democracia. Inciso 4º. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5º. Da Defensoria Pública da União. Ministério Público. Por que, então, se é inconstitucional, o Presidente da República apresenta a PEC que mexe com o Ministério Público? Como é que o Temer apresentou? Aprovou. Tá em vigor. Ministério Público, atenção, nas organizações mais poderosas e com lobby mais corporativista, poderoso e ostensivo dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Temer fez. E o Bolsonaro? Bolsonaro, Paulo Guedes? Paulo Guedes que tanto diz, ah, o Plano Real nem foi tudo isso. Se não fosse tudo isso, por que ele não apareceu lá no governo Sarney pra fazer melhor? Por que ele não apareceu lá no governo Collor pra fazer melhor? Vem ser engenheiro de obra ponta agora, não foi tudo isso. E Paulo Guedes fez o quê? É vergonhoso que em termos de liberalismo, Paulo Guedes esteja perdendo pra Fernando Henrique, que privatizou mais do que ele. Que em termos de abertura de mercado, esteja perdendo pra Collor, que abriu mais pro comércio exterior do que o Bolsonaro tá abrindo, que é nacionalista. Que em termos de reforma, esteja perdendo pra Michel Temer, que não tinha obrigação nenhuma, compromisso nenhum de adotar uma agenda liberal como adotou. É uma vergonha e ainda se intitula liberal, Paulo Guedes? E tem coragem de falar que é o primeiro governo liberal com todo o passado social-democrata? Primeiro como se o PT fosse social-democrata, né? E não fosse totalitário. Aí daí já tá o primeiro erro de conceito, Paulo Guedes. E depois dele privatizar menos que o governo social-democrata, que o governo de esquerda, privatizar menos que o governo de esquerda, fazer mais estatal que o governo de esquerda, segundo o mandato do governo Dilma, governo de extrema esquerda. Você não tem vergonha, não, ministro, de se intitular liberal? Você não tem vergonha? Você não ruboriza? Não acontece nada com o seu rosto? Você não fica vermelho? Não fica quente o rosto? É o que acontece comigo, né? Quando tu tem vergonha, tal, constrangido, fica quente, fica vermelho, japonês, fica muito vermelho. Você não sente nada assim, não? Não bate um... Uts, como é que eu vou menosprezar o plano real? Como é que eu vou chamar todos os governos passados de social-democrata de esquerda e privatizar menos? E fazer empresa estatal? E passar uma reforma administrativa mais tímida do que o governo Fernando Henrique? E passar menos reforma do que o governo Temer? E abrir menos o mercado exterior do que o governo Collor? E fazer menos reserva cambial do que o governo Lula? Você não tem vergonha, não, Paulo Guedes? Você tá destruindo o liberalismo brasileiro. Você tá transformando o liberalismo brasileiro em chaveiro de ditador. Eu sei que o seu sonho era ser ministro do Pinochet. Tudo bem, tranquilo. Mas você não tem vergonha? Você não tem vergonha de servir como camisinha pro Bolsonaro suavizar a própria imagem, o próprio projeto e vender a própria imagem pro mercado? Não te constrange? Se fosse só você se prostituindo ideologicamente pro Bolsonaro, não me interessa. Prostituição das suas ideias não é da minha conta, é da sua. Agora, levar o liberalismo, se intitular liberal pra fazer isso, aí é da minha conta, sim. É da minha conta e da conta de outros milhares de liberais pro Brasil. Não carregue, não carregue o nome do liberalismo. Você não é liberal, você é um engodo, você é uma farsa. Uma farsa e eu demonstrei aqui com exemplos simples de governos passados. Você, que por ser da escola de Chicago deveria defender renda mínima, renda básica, robusta, é o responsável por cortar pela metade auxílio emergencial enquanto o juiz promotor continua ganhando 50, 60, 70 pau. Enquanto o deputado continua ganhando 30 pau. Enquanto você continua ganhando 30 pau. Enquanto o seu chefe continua ganhando 30 pau. Não cortou um centavo durante a pandemia. Você não tem vergonha, não? De fazer parte de um governo responsável por mais de 100 mil mortes em que cujo líder é um dos únicos líderes mundiais que não cortou o próprio salário durante a pandemia, pra dar o exemplo? Você não se sente mal? Você é um psicopata? É uma pergunta, não é uma afirmação. Pergunta sincera. Você não tem mínimo de sensibilidade, não? Pra ter noção disso? Pode continuar sua vida, continua sendo ministro aí. Instrumento do projeto de poder do Centrão, dos desenvolvimentistas milicos. Que, aliás, também ficaram de fora da reforma. Só não usa o nome do liberalismo pra isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri